Seguinte pessoal, bom dia, estou no começo do vídeo para avisar vocês duas coisas, todo vídeo hoje aqui do CSBonet está tendo aí maratona de hoje, dia 1 e dia 12, vai ter maratona em mais ou menos 20 vídeos e cada vídeo tem um gift card escondido aqui de 3 dólares para vocês com uma interrogação, beleza? Como funciona para ativar, você vai achar no vídeo alguma parte do vídeo, pode ser em áudio, no vídeo, às vezes até na thumb pode estar o gift card e você vai pegar, vai copiar ele, vai vir de 2A para um código aqui, vai colocar o código amigo, lembrando que tem que ser o código amigo, beleza? G2A para um código código amigo e você vai ativar o gift card aqui, ele vai dar erro porque vai ter uma interrogação em algum lugar aqui, aí você vai ter que adivinhar o que é, tá ligado? Se é 1, 2, 3, se é uma letra, se é um B, um C, tá ligado? Pode ser um número ou uma letra que eu troquei aí por alguma interrogação, então é só você adivinhar, beleza? Qual é o que tem e você tá utilizando ele aí, beleza? Lembrando, são ao todo aí 15 gift cards, tudo bem? Esse daqui eu já usei já, eu mostrei agora aí no... Vai tá nesse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo, vai ter um vídeo que eu usei esse daqui, então vai ser outros que vão ter aí todo vídeo E lembrando, se você ganhou, por favor, posta uma print de discord lá, manda lá pro pessoal ver que você realmente resgatou, quem resgatou o gift card, beleza? Faz esse favor pra nós lá e lembrando que todos os gift cards, quando alguém já tiver resgatado, eu vou tá mandando aí pra vocês aí na comunidade do canal Falando, esse daqui já foi resgatado, esse daqui já foi resgatado, beleza? Pra gente tá verificando aí certinho quem foi os ganhadores Boa sorte a todos aí, mano, são ao todo aí 60 dólares pra vocês Pode ser que eu ainda faça mais gift cards e se der um bom feedback aí, cara, eu pretendo fazer de 5 a 10 dólares gift cards todo vídeo pra você ver esse sistema aí, beleza? Então se puder passar o vídeo pra um amigo aí, avisa aí que tá tendo sorteio, quem também não tá divulgando, eu agradeço, beleza? Boa sorte, que vença o mais rápido e quem for mais atento aí, porque vai tá aí meio escondido no vídeo Então o cara que não assiste o vídeo não vai tá ganhando, beleza? É nóis, então bora lá pro vídeo e boa sorte a todos Fala aí, brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com 1.000 dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara Pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30% E não é só isso Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí Vai ter o formulário do Insane.gg Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta Brinde garantido, guys Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho Comprovando que você depostou Pra você tá recebendo o brinde aí Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix E é isso aí, pessoal, bora lá Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano Recomendo muito o Insane, site top Muita gente utilizando aí, muita gente profitando horrores Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí Igual esse escrito aqui, ó Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg Utilize o código PANDÃO aí E já começa profitando com 5% de bônus Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta É, acho que tem, se não me engano, 3 trades lá pendentes lá E... Aquilo, pessoal, fez aí e já recebe hoje mesmo, beleza? Código AMIGO aqui 40% de bônus mais um brindezão top aí, manos Guys, temos 600 dólares hoje E vamos fazer o seguinte, mano Deixa eu abaixar um pouco o som aqui Antes que estoura o vídeo de vocês E vamos fazer o seguinte Eu baixei o som Vamos... Temos 500 dólares Cara, vamos abrir aqui, velho Hoje, 3 caixas de facas Dá? Não dá, dá pra abrir Vai Vamos tentar abrir 3 caixas de facas A gente abre uma, abre duas E depois a gente tenta abrir a terceira profitando Beleza? Vamos ver aqui Se a gente der profit, a gente vende tudo e é até mais, velho Flip canai ultravioleta A primeira foi ruim, velho 130 dólares Há muito tempo que eu não abro essa caixa de facas aqui A primeira foi ruim Vamos pra segunda aqui Segunda caixinha Carambit, carambit, carambit talons Foi ruim, 150 dólares 180, beleza As duas caixas foram ruins A gente perdeu bastante Mas a gente espera, vai Eu confio, velho Vamos abrir 4 lula agora, velho 108 dólares Cara, se a lula der profit Eu vendo e abro uma caixa de facas Daí vai ter que dar muito profit Pra gente conseguir fazer isso, velho E não foi dessa vez Ela não deu profit Deu muito prejuízo Pelo contrário 40 dólares 48 dólares de prejuízo, praticamente 47 dólares aí Bora lá, bora lá Vai vir um profitão agora Uma Desert Blaze, vai Caralho Nossa Mano, se vem, guys Eu chamei Se vem, era insano, hein, mano Se vem, era insano Prejuízo Beleza Estamos no prejuízo Sem problema A gente recupera Nunca recomendo Você abrir que nem eu, cara Eu estou metendo no gol, tá ligado O negócio aí de pouco em pouco Aí eu não preciso abrir Tudo o saldo Em duas caixas, tá ligado Vamos ver aqui Não veio Beleza Cara, começamos com 600 Estamos com 390 Deu de 200 dólares Tá bom que seria considerado Bônus aí Com 50% Com 40% Mas É um dinheirinho que a gente perdeu Vamos tentar contrato Com essas três aqui 55 para 37 Deu ruim A gente faz outro contrato Agora vai dar bom 56 para 88 Beleza Mano, nós temos aqui então 409 Cara, eu vou vender tudo, mano Eu vou arriscar, cara Eu estou sentindo que vai dar bom Na caixa de faca hoje, velho Eu vou abrir Modo rápido Modo rápido Deu ruim, mano Mano, é agora É agora 409 Carai, velho Caixa de faca ferrou a gente, mano Nossa Mano, vamos abrir só a Zorlacoca Vai Onde é que a caixa de faca ferrou a gente, cara? Vamos abrir só a Zorlacoca, velho Caixa de nós Caixa de faca acabou com nós, velho Já vamos inscrito que profitaram horrores Nessa caixinha essa semana, velho Eu estou tendo muito prejuízo nela Estou tendo azar 48 dólares 183, 18, 20, 70 Profit 49 Prejuízo Mano, temos quantos? 150 Mano, vamos fazer o seguinte, cara Vamos arriscar na caixa de faca Bora lá, velho Bora lá, velho Eu estou sentindo que vai dar bom Essa caixa aqui hoje Agora veio uma Veio uma God carai Mano, bora Mas essa caixa sempre salva a gente, velho Essa semana que passou agora As duas semanas passadas Teve sete inscritos que ganham uma dessa daqui Mandaram no meu site de support, velho Os inscritos se dá muito bem nessa caixa, velho Deu ruim Deu ruim Deu ruim Velho, a gente já pegou uma Já tem mais do que os cento ali Cento de pouco que a gente começou Aqui abrindo essa caixa Estamos no prejuízo de 400 dólares Estamos Mas a gente recupera Se pegar mais uma, mano Se pegar mais uma Se pegar mais uma A gente recupera muito, cara Agora temos 460 dólares Recuperamos muito, cara Temos 70 dólares Se a gente pegar mais uma e 70 dólares A gente está no profit, cara Será que essa caixa vai salvar a gente Mais uma vez, cara? Essa caixa salva muita gente, cara Essa caixa salva muita gente Redfire, velho Vote Igrite Tepper Vem outra, carai Vem outra, carai Vem outra Confia, manos Confia, manos Confia, cara Estamos no profit Estamos no profit Recuperamos, velho Podia vir mais uma ainda, cara Nossa Caixa de Alps Salvou a gente, cara Onde é que essa caixa salvou nós? Veio outra Não acredito Não acredito, mano Mano do céu Cara Na moral, velho Eu recomendo, cara Se você depostou uns 30, 50 dólares 20 dólares Mano Abre uma caixa dessa, cara Está tendo muito estudo ganhando essa Alps Está muito fácil de ganhar essa Alps A gente ganhou hoje aí Olha isso, cara Mano Está insana essa caixa, velho Essa caixa está insana, velho De jeito fácil de você Depostar Sai rico do site Na moral mesmo, cara Mano A gente está com uns 900 dólares no inventário Cara Vamos ali ver já E, 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 e Tá, terminou Tá bom Mano Começamos com 600 Estamos saindo com 950 dólares, cara Mano 955 dólares 955 dólares em reais Cara Dá exatamente 4.900 Mano A gente começou com 600, cara Para a gente ter esses 3.000 reais A gente saiu com 5.000, cara E não só, a gente não gastou Tipo assim Se tivesse depostado aqui A gente não teria gastado 3.000 Por quê? Pega comigo aí, pessoal Calcula comigo Ó Se você depostar 400 dólares Aqui no CS Bonet Não Se você depostar 450 dólares no CS Bonet Com o código Amigo Beleza Se você depostar aqui, ó Com o código Amigo 40% de bônus Você ganha aqui, ó É Vamos pegar aqui, ó Dividido por 100 Vezes 40 Dá 180 Mais 450 Dá 630 Então na vez você depostar ali 420 dólares 410 dólares Você vai ter 600 que a gente começou Ou seja Foi um profit De 3.000 reais, cara Claro A gente deu muito azar ali Demos muito azar aqui na caixa de faca Cara Eu não tenho sorte Na caixa de faca Tem gente que tem muita sorte Exemplo O vídeo Como você Tão 100 inscritos lá Tirando a faquinha top E Cara Eu poderia Tipo assim Eu recomendar Se você depostou bastante É abrir várias caixas Não vai Meter o louco Abrindo duas caixas de faca Entendeu Claro Você pode abrir duas caixas de faca Que dá muito bom Pode Ou pode dar muito ruim E manos Fiquem de olho no próximo vídeo Vou fazer uma loucura No próximo vídeo Fiquem de olho aí Manos É isso Valeu Falou Fui Você aí Gosta de abrir caixas Então venha já para o CSGO.net O melhor site de abrir caixas do mundo CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal E tem mais, você utilizando o código AMIGO no depósito você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor Isso mesmo, se você depositar ali 100 dólares você ganha 140, se você depositar 1000 dólares você ganha 1400 E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via Skin ou via Pix, você escolhe Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite Cada vez que você depositar você pode fazer um formulário para estar recebendo Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário E lembrando, se você for depositar no CSGO.net o melhor site de Open Case do mundo Utilize o código AMIGO aí Você já começa a pôr ofitando em dobro Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com 1000 dólares Então o Insane.gg é o site perfeito para você O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos Para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30 Você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos Isso mesmo cara, 100% de bônus e depois 30% E não é só isso Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30 Você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí Vai ter o formulário do Insane.gg Nele você preenche certinho aí Para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta Brinde garantido Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você postar, você faz o vídeo ali Preenche certinho, comprovando que você postou Para você estar recebendo o brinde E se você postar 10 vezes, 10 dólares no mês Você vai receber 10 brindes aí via Pix E é isso aí pessoal, bora lá Para quem não gosta de abrir caixas aí Ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade Recomendo muito o Insane, site top Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores Dá para você entrar com um dolinho ali E sair com 100, 200, 1000 dolinho aí Igual esse escrito aqui Então está esperando o que? Venha já para o Insane.gg Utilize o código PANDÃO aí E já começa profitando com 100% de bônus Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta Fala aí brother, já conhece o Insane.gg